Abre! Parola! Quem está passando a? Quem? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah Ah Não, 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 não... Não, não, não... Não, não... Não, não, não... Ele é o topo dele! Oh, meu Deus! Ahahahah! Ai! Oh my god! No, 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 no... Oh, 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 oh! Ah! Ah, oh, oh, oh! Oh, no, 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 no! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah! 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 Look at the top of his head! Oh, oh! Wow! Oh! Oh! Oh, oh my god! Oh, 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 oh... Oh! Huh? Oh, 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 oh oh! Oh É, 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 é!